A CIDADE NO BRASIL As pessoas erram e nunca esperam ter o mal que nos deram O amor é como um cancro maligno quando não é correspondido É como fogo nos intestinos, não foi coro nem namoro, amor de verão, não Foi dor e desilusão, mas mas nos dizem que ladrão não tem depressão Vai e rouba outro coração e por um triz eu era feliz Ao pé de ti, mas eu não quis porque eu entendi que o compromisso É uma coisa que eu nunca podia te pedir Então eu deixei-te ir Mulher para mim, a minha carne é o meu melhor amigo Eu não divido com nenhum indivíduo Nem sua amizade, nem sua atenção é Comigo é assim ou não? Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Mas baby eu não vou ligar Baby eu não vou ligar Baby eu não vou O que eu escolhi não me obrigaram nem me arrependi E a mulher que eu escolhi me fez feliz Se eu te dissesse se eu quisesse te ter de novo tinha Tu sabes que não é mentira Se eu te dissesse se eu soubesse onde estás eu ia Só para te dar uma alegria Eu não sei onde estás, eu não sei como estás Liga-me, mas eu não vou tender menina Eu não sei perdoar, eu não sei agradar Ensina-me, a juventude fez-me o rude nigga A minha atitude é a minha ruína Talvez um dia eu mude amiga Com o tempo de sofrimento virá E a saudade será a minha maior inimiga Mas eu aguento, eu consigo andar Eu confio em já Deus do céu me deu um coração de graça Quando eu te disse adeus eu juro que eu não queria Tudo o que a gente viveu morreu nesse dia Quando eu passei e te deixei Tu nunca me deste o que eu dei Então andei E andei, baby, andei Ei, às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Às vezes ainda penso por momentos onde é que estás Mas, baby, eu não vou ligar 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 Porque eu escolhi Não me obrigaram nem me arrependi E a mulher que eu escolhi me fez feliz Baby, eu não vou ligar Baby, eu não vou ligar E a mulher que eu escolhi